Essa sobremesa de coco com morangos é perfeita para o dia das mães! Em uma panela, adicione 790 gramas de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho e misture bem. Acrescente 600 ml de leite, 300 gramas de coco ralado e 2 colheres de sopa de manteiga. Ligue em fogo médio e mexa até engrossar. Em um recipiente, adicione metade do creme e espalhe bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Agora, acrescente os morangos picados ao meio. Despeje o restante do creme e espalhe novamente. Faça mais uma camada com morangos e leve para a geladeira por 3 horas. Em um recipiente, adicione 240 gramas de chocolate meio amargo derretido, Acrescente 200 gramas de creme de leite e misture bem. Despeje sobre os morangos e espalhe. Depois, leve para a geladeira por mais uma hora. Experimente fazer essa sobremesa aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar! Um beijo e até a próxima receita! Música 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 Legenda Adriana Zanotto